Essa salada de fruta com mousse de maracujá está viralizando na internet e é sério, vale a pena você fazer. Pega as frutas que você mais gosta e comece a picar. A primeira coisa que eu vou usar aqui é os meus morangos. Só vou tirar os cabinhos deles, já tá tudo lavadinho, nós vamos picar assim bem quadradinho. Eu gosto da minha salada de fruta com as frutas picadinhas, tudo pequenininho, pra nenhuma roubar o gosto da outra. Agora nós vamos pegar a nossa uva sem semente. Eu optei pela roxa, mas você pode usar aquela também verde que tem sem semente. A manga eu vou usar essa daqui porque ela tá muito docinha. É só você cortar um pedaço dela onde que não tem caroço e cortar ela quadradinho assim, ela já sai por inteira. Já própria pra você colocar na salada de fruta. Já comenta aqui pra mim nos comentários se você ama salada de fruta. Essa daqui então você vai apaixonar. Pronto, vou colocar uma maçã, eu estou usando a maçã Fuji. Mas você pode usar o que você tiver aí na sua cidade. Só retire a semente e aqui eu vou picar com a casca mesmo. Todo mundo sabe que a maçã e a banana fica preta. Então pegue meio limão, uma banda de limão e pinga na sua maçã pra ela não ficar preta. E a banana, mesma coisa. Aqui eu vou usar essa caturra que ela tá bem madurinha e eu tenho certeza que vai ficar bem gostoso. Vou fazer o mesmo procedimento pra ela não ficar preta. Reserve aí do lado, pegue o seu kiwi pra dar uma cozinha na sua salada de fruta e ainda ficar mais bonito. Agora você vai montar a sua salada de fruta. Coloque o morango de um lado, a manga do outro, a banana, o kiwi. E no meio você vai colocar a sua maçã e a sua uva espalhada. Reserve aí do lado. Pro nosso creme nós vamos utilizar um maracujá bem grande, uma caixinha de creme de leite e uma caixinha de leite condensado. Gente, é o preparo do mousse de maracujá. Bata isso tudo muito bem. Na hora que o seu mousse estiver bem batidinho, agora é só você jogar no meio da sua salada de fruta. Isso é maravilhoso! Essa salada de fruta tá viralizando na internet e tá todo mundo fazendo. Porque vale a pena, gente, dar água na boca só de olhar. Isso é muito bom! Vale a pena demais você fazer aí na sua casa. Olha só a cor disso, gente. Olha que linda que ficou a nossa salada de fruta. Aqui em casa não durou nem um dia de tão gostosa que ela ficou. E ela ficou desse jeito e já tá pronta. Você não tem trabalho nenhum e tem uma salada de fruta maravilhosa. Olha que cremosidade! Ficou muito boa! Deu teu água na boca. Salva essa receita e compartilha e já deixa aqui. Eu amo salada de fruta!